Rapaziada, saindo do trabalho aqui rapidão, rumo ao Palhas Park, ser rapidinho o jogo 8.6 é foda, mas vamos lá. Rapaziada, acabei de chegar, hoje eu vou ficar lá na mancha, porque hoje a torcida está grande. Hoje vai ser da hora de ficar lá, então eu vou ficar lá no meio da mancha, vai ser da hora. Enquanto eu vou dar um rolezinho aqui, falta uma hora para o jogo ainda. Vem comigo! Vem comigo! Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras! Palmeiras, meu Palmeiras! Palmeiras, meu Palmeiras! Meu Palmeiras, meu Palmeiras! O coração, oh, 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 oh! É o campeão dos campeões verdes. O coração, oh, 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 oh! É o melhor! Obalenseza de pé da luta! O Brasil é o melhor poder do Brasil, o Brasil é o melhor lugar G1, G1, G1 É Vitor Lugo, é Vitor Lugo, é Vitor Lugo INERI, 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 INERI É o PT Animal, ao, 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 é o PT Animal É o PT Animal É Mateus Sares, é Mateus Sares, é Mateus Sares Tchê, 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 tchê Moisés, 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 Moisés É Vitor Lugo, é Vitor Lugo, é Vitor Lugo O bicho vai pegar, o Lugo, o Lala O barrio tem ali, o bicho vai pegar O Tchê, 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 tch Vai saber qual é o ponto de surto Onde fecho e o lente E o gramado é que a luta O aguardo sabe sempre Viver pela frente E a dureza do creme É o cata E o poder é o ator da partida Transformando a demanda De patã Sabe sempre levar E tem sim de gostar E de fato é campeão Deveza a vida em faça Minha atacante de raça, torcida que canta e liga, o nosso rei de rei, quem sabe se é brasileiro, é que eu amo a sua vida, Palmeiras, 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 Palmeiras! Palmeiras, 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 Palmeiras! Aplausos Lugar de peixe é dentro do aquário Santos o caralho Lugar de peixe é dentro do aquário Santos o caralho Lugar de peixe é dentro do aquário Lá no cu, ele juiz vai tomar no cu Ele juiz vai tomar no cu Lugar de peixe é dentro do aquário 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 Final de primeiro tempo, infelizmente perdemos dois jogadores aí, duas substituições e talvez de contusão, mas no segundo tempo nós vamos voltar com tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.